Se você, evidentemente que a gente fica muito feliz com isso, de ter a sua companhia, também não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho do Campeonato Brasileiro Série B, que você acompanha tudo ao vivo, querendo se aproximar do G4, se aproximar das cabeças da competição. Então é a vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, São Quintana, Lucas Maia e Brian Borges na linha defensiva, meio de campo tem João Villar, olha o relógio e vamos nessa tudo pronto, apita o árbitro, o Marcão ele consegue acelerar pelo lado direito, se manda Marcão, o cruzamento, vinha por... Pegou ali o Tiago Galhardo. É, pegou o Tiago Galhardo e começa nervoso. Afiada de bola é para o Paulo Baia, ele se manda pelo lado esquerdo, chega o Quintana do direito, se manda o lateral, ele olha para a grande área, vem cruzamento, vai chegar no Paulo Baia, dominou, já limpando ainda Paulo Baia, de novo foi forte, mas ele chega, vem o cruzamento, a tentativa, a sobra é de Paulo Baia, limpou, pode bater Paulo Baia. Ah, ele deixa ali com o Netinho, cruzamento por... Manda seguir, porque pelo lado esquerdo vem o Sander, eita Sander. Quintana e o Lucas Maia, autorizado, Robinho no levantamento, subiu de cabeça, autorizado o Netinho, na perna direita, ele joga no meio, sobe por ali o Messias e afasta, vai ter a sobra com o Robinho, ele tentou, bate pronto, bate cedo, maravilhosa e tem campo, tem campo Paulo Baia, limpou, o Quintana pode vir a batida. Vem bola para a área, vamos ver quem chega de cabeça, subiu por o Netinho, na perna direita, sobe de cabeça e afasta, enfiada de bola, é para o Galhardo, tabela munida, na perna direita, batida, vai para fora. Você vai ver também como voa o goleiro Tadeu, olha, ele gingou para cima do Messias, e na hora que limpou, voou, não encontrou nada, ela vai para fora. Então se timpa para a perna direita, o Paulo Baia, ele tem espaço, olha para a grande área, enfiada de bola, partiu o Gava, veio o levantamento, sobe de cabeça e tira de lá o Goiás com o Paulo Baia, enfiada de bola, é bonita. Voltou para o Matheus Gonçalves, Wagner Mancini, estava ali, falando com os jogadores do Goiás, enfiada de bola. Com a sensação, direito com o Robinho, tapa, vem por baixo, olha a chegada, marcação, você vê na repetição, olha aí o João Vieira, deixa curtinho, e aí o Messias teve que se jogar, se jogou na frente da batida. E ela tinha em direita, o perna direita, autorizado, vamos ver quem chega de cabeça, ninguém para correr o Matheus Gonçalves, olha a chegada do Goiás, pediu por o Netinho, partiu, vem a batida, espetacular. Olha só a batida do Netinho, e como voa por ali o tabu, encheu o pé o Netinho. Bom galera, esse é o vídeo de hoje, deixa o like, inscreva-se no canal, curte, é muito importante você curtir nossos vídeos, ativar o sino de notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário, por isso que é importante você deixar o like. Então até o próximo vídeo e fui. Valeu.